Quem quer pegar o fonex no bolso, PH? Bebe! E agora por direito, vai poder mostrar, pra toda PH, o que é ser um doutor prefeito. Pra toda PH, o que é ser um doutor prefeito. É com sério que eu vou, vou gostar do doutor. De novo, gente! De novo, gente!